Você notou? Eles estão à nossa volta. Influenciando o carro que você dirige, a roupa que você usa, a casa que você mora e até o local onde você passa férias. Sim, você os admira, segue e se espelha. Agora, o que você precisa entender é que esse mesmo poder está disponível para você e pode fazer você vender mais por um valor mais alto e com uma maior frequência. No terceiro vídeo da série Algoritmo da Venda, vamos falar sobre a autoridade. Como criar e usar durante a sua venda para ganhar mais dinheiro, clientes e status. Nessa série de vídeos, além da gente analisar o processo do Lobo de Wall Street, foi muito importante entender que para esse roteiro funcionar da melhor forma, eu preciso combinar o processo de vendas com o uso de autoridade. Mais de 43% dos brasileiros já realizaram uma compra influenciada por um famoso nas redes sociais. CEOs de grandes empresas começam a produzir conteúdo e a se posicionar como autoridade. Uma pesquisa feita pela Hotsuite mostrou que quando uma empresa tem um líder ativo na internet, elas são 23% melhor percebidas do que aqueles que não contam com esse elemento. Três a cada quatro consumidores afirmam que ter um CEO influenciador torna a marca mais confiável. Se você é percebido como especialista na sua área, o comprador potencial lhe dará autoridade e deixará que você controle a venda. Agora, se você for percebido de modo errado, tedioso, como uma máquina de lavar, desinteressante, novato ou ignorante, acontecerá o oposto. O possível comprador assumirá o controle. É nada menos que uma situação de tudo ou nada. Uma coisa eu quero deixar absolutamente clara. Eu não estou defendendo de você se tornar um fanfarrão, do tipo que fala sem parar, enquanto o teu comprador potencial fica sentado te escutando. Esse roteiro de ligação é sobre se tornar um especialista, primeiro em escutar, segundo um especialista em falar. Contudo, para se tornar um especialista em escutar, você precisa primeiramente aprender a assumir o controle imediato da venda. Não há outro modo. A pergunta de um milhão de dólares é... Como? Para demonstrar essa autoridade, o que a gente precisa fazer é muito simples. Eu preciso pegar as características do serviço ou do produto que eu estou vendendo e traduzir elas em benefício e valor para a pessoa que está do outro lado comprando. Evitando jargões técnicos, palavras complexas ou qualquer coisa que vá cansar esse comprador. No lugar disso, traga segurança, mostrando para ele exatamente como que o teu produto pode transformar a vida dele sem cansar ele em nenhum momento. Agora, como é que funciona a autoridade? Se aparecer um atleta famoso gravando uma propaganda para o cigarro malburo, provavelmente a gente começa a acreditar que, afinal de contas, fumar não é tão ruim assim. Essa técnica é usada o tempo inteiro. Num anúncio de cerveja, um astro do cinema ou do esporte exercerá um impacto muito mais forte que um mestre cervejeiro. Apesar de, ironicamente, o mestre cervejeiro ser muito mais informado sobre cerveja. Então, se acharmos que alguém tem autoridade em alguma área, ou melhor, se alguém que a gente admira disser algo, paramos de pensar por nós mesmos. Então, pensa só, não é sedutor não precisar assumir responsabilidade pelas decisões que você precisa tomar? Afinal, se alguém afirma saber algo sobre um produto ou sobre um serviço ou sobre um determinado tema, a gente se sente muito mais confortável em ouvir essa autoridade ou essa pessoa que afirma saber do que eu ter que tomar uma decisão sozinho. É como um ator de novela disse uma vez em um anúncio de analgésico. Não sou médico, mas interpreto o médico na televisão. Outra forma de você usar a autoridade a seu favor é você usar uma citação de alguém que tenha muita autoridade. Como, por exemplo, sei lá, George Washington, William Shakespeare, Thomas Kuhn ou até mesmo a Anitta. Quem somos nós para questionar a sapiência de uma dessas pessoas? Pelo amor de Deus, gente. É fácil entender a nossa confiança em figuras que emanam autoridade. Pensa no seguinte, quando você escuta uma afirmação dessa, a primeira coisa que vem na tua cabeça é quem sou eu para questionar esse cara? E é fácil entender como funciona a figura de autoridade para a gente. Quando a gente era criança, os nossos pais nos explicavam como o mundo funcionava e a gente seguia a orientação dele na maior parte do tempo. Uma pesquisa mostrou que pessoas contratadas para cargos executivos são mais altas em média do que aqueles que nunca se tornaram executivas. Confiar na sabedoria dos seus pais provavelmente foi uma atitude boa, mas isso não significa que devemos aplicar na mesma confiança incondicionalmente a políticos, a líderes religiosos ou pessoas usando jaleco branco nos comerciais. Mas mesmo assim é o que fazemos. Realizaram um estudo onde eles colocaram um ator para palestrar para educadores. O tópico era a teoria dos jogos, uma área totalmente desconhecida para aquele ator. Ele se apresentou como o professor Mário Fox, especialista na área de aplicação matemática no comportamento humano. A palestra de Mário era uma tormenta de contradições. Palavras inventadas, referências sem sentido e assuntos irrelevantes. Mas ele apresentava e parecia saber o que estava falando. Ele até respondia as perguntas durante a palestra. O público não percebeu a encenação de Mário. Como acreditavam que ele era um especialista, eles ignoravam várias pistas que de outro modo teriam sido suficientes para desde mascará-lo. Quando tiveram que avaliar o seu desempenho, deram notas altas em várias categorias. Esse é um método clássico, usado por políticos para fisgar as pessoas e ser muito popular. A publicidade funciona para objetos. Então, por que ela não vai funcionar para pessoas? Só é preciso que o político seja simpático, tenha uma personalidade distinta, seja confiante e talvez um pouco convencido. Seja articulado, valente e atraente. Me conta, me conta aqui nos comentários. Você já viu algum político mais ou menos assim? Uma coisa que eu percebo é que assim como uma autoridade ou até mesmo um roteiro de vendas que a gente falou nos vídeos anteriores, cada um desses processos de vendas tem um potencial de transformação muito grande num negócio. Só que ele precisa ser aplicado na ordem certa, no modelo certo, com a estratégia certa. Uma das perguntas que eu mais respondo, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais, é como a Growth fez para crescer tanto em tão pouco tempo? A gente cresce em uma média de 400%. A gente saiu do Thiago sozinho, na sala da minha casa, para um time de quase 100 pessoas. E o que acontece? Por muito tempo, essas estratégias não estavam disponíveis. Ou seja, você não sabia exatamente como eu fazia para atrair clientes, para fazer marketing, para construir autoridade. Bom, e a gente tomou uma decisão. A gente resolveu abrir 100% de tudo que a gente faz, mostrando exatamente como funciona o jeito Growth de escalar. A gente criou uma imersão, onde durante dois dias, aqui, dentro do escritório da Growth, você vai ter acesso a toda a nossa metodologia. É importante que é necessário fazer uma aplicação para poder participar dessa imersão e existe um investimento. Estou deixando o link para você entender um pouco melhor como funciona a imersão do jeito Growth do primeiro comentário. Se você entendeu que é o momento de você escalar a tua operação, aplica para fazer uma diferença para você crescer mais rápido, criando mais autoridade, vendendo num ticket mais alto e escalando numa velocidade que poucos negócios conseguem. Essas características desses políticos e essa maneira de se posicionar cria uma percepção nas outras pessoas, que são qualidades que eu gostaria de ter. Por consequência, eu acabo me conectando mais e fornecendo dentro da minha cabeça uma percepção de autoridade maior para esse político, uma vez que ele tem exatamente os atributos que se assemelham a mim ou que são atributos que eu gostaria de ter na minha personalidade. Agora, para você se tornar uma autoridade, um expert, eu quero quebrar isso em duas partes de construção. Primeira, a construção de autoridade. O segundo, o posicionamento como autoridade em vendas. Se você não é um expert, não fica ansioso. Eu usei exatamente essa mesma estratégia para construir toda a minha autoridade. Em primeiro lugar, expert no contexto de vender um produto significa que você sabe mais sobre o assunto do que o comprador. Nada além disso. Entende o seguinte, não é necessário você ser o melhor. É necessário apenas você ser melhor do que o teu cliente-alvo. O caminho para você atingir o status de expert e o tamanho necessário desse status depende de como você obterá o seu conteúdo. Criar conteúdo foi o caminho que eu segui. E, na minha opinião, é o que constrói um ativo mais perene. Porém, eu vou te dar um caminho mais rápido para você fazer isso em apenas quatro semanas. Se você conhece alguém que também está buscando se tornar um expert, já pega esse link, compartilha, joga no grupo de WhatsApp, deixa a sua curtida, porque assim você informa para o YouTube que esse é um conteúdo relevante. E se você não é inscrito, inscreve no canal, porque a gente lança conteúdo constantemente para garantir que você se torne mais eficiente em vendas, bata recorde. Primeira coisa, chegou o momento da gente destruir o culto ao guru ou ao expert. O mundo das relações públicas, que não fique revoltado comigo. Mas, antes de mais nada, existe uma diferença grande em as pessoas te perceberem como expert e você, de fato, ser um expert. Se a gente olhar especificamente para o mundo dos negócios, se você analisar os influenciadores que influenciam as pessoas de negócio, na maioria das vezes, não são pessoas que têm grandes resultados. São pessoas que aprenderam a usar muito bem as redes sociais, a produzir conteúdo e a criar conteúdo viral. E, por consequência, simular uma percepção de que eles são grandes experts. Mas, na verdade, que os grandes experts que estão executando e transformando, esses caras não têm tempo para produzir conteúdo nas redes sociais. Agora, não significa que você não possa se posicionar como tal e, consequentemente, colher todos os frutos gerados por essa autoridade. Mesmo que você seja um grande especialista e que você saiba tudo sobre o assunto, medicina, por exemplo, se você não tiver um DR antes do seu nome, poucos darão atenção ao que você fala. O DR é o que eu chamo de indicador de credibilidade. O expert com mais indicadores de credibilidade é quem vende mais produtos e não aquele com o maior conhecimento sobre o tema. É a famosa prova social, importante ferramenta de persuasão. Você deve estar se perguntando agora, Tiago, como é que eu consigo esses indicadores de credibilidade no menor tempo possível? Vou te falar, eu vou te mostrar algumas estratégias que é possível criar esses indicadores num espaço de tempo muito curto. Só precisa executar. Por exemplo, existe, por exemplo, uma associação sobre marketing digital, uma associação sobre conhecimentos específicos dentro de uma área. É possível se tornar um associado dessas instituições, gastando muito pouco direto pela internet, usando apenas o seu cartão de crédito. Segundo, leia os três livros mais vendidos. Você pode ir lá na lista da Amazon, na lista da Forbes, na lista do New York Times ou até mesmo na lista da Veja. Pega cada um desses livros e resume eles em uma página. Terceiro, ministre um seminário gratuito de uma a três horas dentro de uma universidade renomada que esteja próximo a você. Produza cartazes com a sua palestra e com o logo da universidade. Em seguida, faça o mesmo em braços locais de duas empresas conhecidas, como, sei lá, SAP, IBM, Magalô. Diga nessa empresa que você ministrou um seminário na universidade XPTO. Isso vai te ajudar a dar credibilidade e fazer com que os caras aceitem a sua palestra. Se eles te perguntarem o porquê que você está fazendo isso, explica que você está querendo sair do meio acadêmico e mais para o meio profissional. O quarto passo, ele é opcional. Se ofereça para escrever um ou dois artigos para sites do seu segmento. Para isso, você vai citar o primeiro passo, que você é associado à instituição XPTO, e o terceiro, que você já deu palestra tanto em empresas relevantes quanto em importantes faculdades. Se eles te recusarem como redator, o que você vai fazer é o seguinte. Se oferece para entrevistar alguém importante, que você vai ser, no mínimo, citado como o colaborador desse artigo. Agora, olhando especificamente para a autoridade em vendas, que é muito mais simples do que se tornar um expert. Primeiro, antes de fazer uma reunião com qualquer cliente, estude a fundo a indústria desse cliente. Quem são os líderes desse mercado? Quais são as grandes tendências? Quais são as transformações que estão acontecendo? Passo 2. Veja quem são os influenciadores do segmento do cliente. E use as citações desses influenciadores. Quando você usa essa citação, ele não vai discutir com você. Terceiro, faça mais perguntas do que afirmação. Ninguém gosta de alguém que fica metendo bedeira no seu negócio. Agora, quando você faz uma pergunta, você gera uma reflexão. E, automaticamente, você é percebido como uma autoridade. Antes de você começar a fazer as suas reuniões, crie uma boa apresentação, contando uma história onde você cita números, onde você já deu palestra, o que você já fez e case. Assim, o cliente, de cara, já te reconhece como uma autoridade. Se a tua empresa já tem um pouco mais de tempo de mercado, liste quem são os clientes referência desse segmento que você já atendeu. E quando você for fazer uma afirmação, sempre cite esse cliente, que você vai mostrar que você trabalha com um grande case e vai criar essa necessidade, tanto de ser atendido, quanto essa aprovação automática, criando a percepção desse cliente que você atendeu a maior empresa do segmento dele. No âmbito dos negócios, a autoridade é o reconhecimento de que você ou a sua empresa são os melhores do que fazem, que a comunidade e os clientes confiam no seu trabalho e, com isso, você é uma referência de mercado. Desenvolver a sua autoridade e visibilidade é fundamental para vender mais e ter mais resultado. Não importa o quanto isso custe. Esse gatilho é fundamental dentro do processo de tomada de decisão e vai influenciar muito a se tornar mais fácil vender. Sendo assim, é muito importante que você busque novos clientes e conquiste a confiança deles. Não importa o tamanho da sua jornada, nem tampouco o quanto tempo você vai levar, tanto para usar o gatilho mental da autoridade ou para se posicionar como expert, o que é fundamental, você combinar o uso da autoridade com um bom roteiro de venda. E é justamente sobre isso o primeiro capítulo do Algoritmo da Venda. E eu estou te esperando lá agora.